Porque, como eu disse ali agora há pouco, ela não depende só dessa imagem que a gente tem, né? Depende de muitas outras coisas. Então, com relação a essa consciência de pensamentos e sentimentos, a gente é muito acostumado a pensar sobre o que a outra pessoa pensa da gente, né? A gente fica muito preocupado com a avaliação do outro. Só que para a gente manter a nossa estima elevada, a gente tem que aprender a prestar atenção a como nós pensamos sobre nós mesmos. Não importa o que o outro diz. O que importa é o que eu penso, o que eu sinto a meu respeito. Por isso, se você sente coisas boas, pensa coisas boas sobre você, não importa se o outro te acha um completo babaca. O que importa é o que você pensa sobre você. Agora, se você não pensa muita coisa legal, não sente muita coisa legal, você vai sempre ficar dependendo da avaliação, da aprovação do outro. Isso também não é uma coisa legal para a autoestima, como eu vou explicar no decorrer das aulas. E aí você vai responder, né? E aí E aí E aí Obrigado.